E nós começamos sendo... HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Bota na cabeça aqui, se ele não é barra E aí, Marti DJ, faz o seu aprendiz guitarra Eu tô avisando, a primeira pessoa que aparecer na minha frente vai levar bala Que é bala, que é bala Toma HAHA Melhor, pior xerife do mundo Qual foi, meu nome? Se é uma virete da limões, tu faz o que com ela? Ahn... Suco de uva Suco de uva? Nãããão Calma, tem quatro pessoas aqui Eu acho que a gente devia brincar de... É, corre aí! Meu pai amado, arma A Armafps Se eu pegar arma, eu só vou passar mergulha Uik Errou! Modo Só quero é ser feliz Beleza Aro, ar, 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 ar Poxa, tá sem internet Modo desapareceu do universo Por que que não deu certo? é que você tá com um pouco com a cabeça quente velho isso aqui é um pouco de água eu gostaria eu entendi a referência é o bicho rindo mano ele sumiu ele sumiu eu vou narrar londes pegou a arma londes está olhando biano está correndo a mãos e está mirando ele vai tirar aí e rotina o bicho foi muito conto o tric o tric pera aí tric olha aqui tric eu vou sumir quer ver meu deus tem um morder entre nós pago 10 o box para quem achar não não pera aí tudo bem que a minha descobrida aqui é o que atira nele tric ou tem que falar você dos personagens eu vou atirar na primeira pessoa que eu ver quem será que é a manhã que é boa a galera cheguei vem na máquina vem na máquina galera eu nem sei onde a máquina vamos conversar vamos conversar amigo que é isso bombe rebaixado irá matar a todos quem será que é eu não sei não quero buzinar meu carimbeque era uma vez um ovinho que matou todos errou não calma eu quero conversar eu quero conversar esse ovo faz parte do povo não 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 eu pensei que tu ia falar ei gabriel monteiro isso é que é sonda pesada ei gabriel monteiro queria saber se você está solteiro ai cara isso foi muito bom mas opa vai vai sim eee 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 porque é uma loja 24 horas tem fechadura ué mano eu juro pra tu o cig se teletransportou eee eee caramba hey guys caiu na arapuca do peito cara toda hora é o rogerio não corra do seu destino errou por favor o cara tá me parado mano hitbox top a eee pega o espantalho vai o espantalho nos encontramos de novo espantalho ai uooo nossa 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 olha a minha uau mano quem é oscar goes to mano tem que falar com de novo vamos quitar ele não 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 é roger não 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 roger não sou eu ai 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 uau Não há mais volta! Assim, assim, assim... Errou! Opa! Não! O cara entrou no frio! Não, aqui não há escapatória, não! Não, não, não! Tapa, 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 tapa! Não! Não! You are murdered! Quem que é? Joel! Ele mesmo! U-Tiriri! Ah! Vem cá! Atira nele! Vem cá! Atira! Não, ele tem pular, véi! In the jungle, we shiny... Chopee! Chopee! Mano, é engraçado que o Roger está lutando por uma sobrevivência e o Londo, lá de boa, né, véi? você curtir a vida Nossa que que aconteceu aqui eu sou o mestre dos magos deixa eu matar todos vocês eu sou um murder meu Deus ele tá aqui meu Deus meu Deus meu Deus eu tô aqui mano eu quero assistir um filme no cinema vamos assistir um filme aí boa farsa ae 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 essa planta aqui tá meio suspeita e só chegou em uma facada no mato matou o mato se não matou o mato eu só vou uma coisa faz o bico e põe no ar arrasta pra cima e venha pra cá beleza você foi arrastado para baixo tá gelado aí tá muito frio eu vou falar quente e frio vai frio 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 ta frio 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 2022 frio 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 ainda tá aqui ó tá com a colherando um pouquinho olha eu tava procurando geladina